Olá, Smarteiros! Aqui é a teacher Gisele Bertelli da Smart English com mais uma live para vocês. Nós estamos fazendo, guys, uma série com phrasal verbs. Phrasal verbs é muito importante para a gente aumentar o vocabulário em inglês. E às vezes é um pouquinho difícil da gente pegar, da gente entender por quê. Porque as palavras separadas, elas têm um significado diferente, não é? Então, quando a gente junta e faz esse phrasal verb, ganha novos significados. Semana passada, a gente viu vários phrasal verbs com look. Então, se você perdeu, logo mais vai estar disponível no YouTube para vocês, tá? Então, é muito importante assistir toda a série e não perder nenhum vídeo, ok? Hoje, a nossa série de phrasal verbs, nós vamos falar sobre get. São phrasal verbs que se iniciam com get. Get é o verbo coisar. Get é aquele verbo que o aluno tem terror, que ele fala assim, eu não entendo esse get. Por quê? Tem tanta tradução para get que a gente chama ele de verbo coisar. Ele é o nosso coisa do português. E aí, nos phrasal verbs, vai ficar bem legal, porque eu vou juntar, tá bom? Vou mostrar vários para vocês. Acredito que não estejam todos aqui, porque tem muitos phrasal verbs, tá bom? Mas os principais podem ficar tranquilos, que vocês vão encontrá-los aqui hoje. Então, vamos lá, vamos começar. O primeiro phrasal verb de hoje é o get across. Get across. Vocês podem fazer sempre, guys, um link em sound, tá? Com get. Dependendo da letrinha da próxima letra. Como é uma vogal, fica bem legal se você juntar get across. Get across. Significa esclarecer algo. Deixar claro. Fazer-se entendido. Vamos ver um exemplo. Can you help me get this across? Can you help me get this across? O que eu estou falando? Você pode me ajudar a esclarecer isso? Vamos dizer que eu falei alguma coisa para você e a outra pessoa não entendeu. Eu falo aqui para o meu amigo. Pode me ajudar a deixar isso aqui mais claro? Você pode me ajudar a explicar isso melhor? A esclarecer o assunto? Então, quer dizer esclarecer, né? Clarear as coisas. Próximo phrasal verb é get along with. A gente falando separadinho, a gente vai falar get along with. Se você grudar, você fala get along, get along with, tá bom? É se dar bem com alguém. Sabe quando, ah, eu não me dou bem com aquela pessoa. Ou eu me dou bem com fulano. Então, como que você fala, né? Que você se dá bem com alguém. Por exemplo, I don't get along with my mother-in-law. Eu não me dou bem com a minha sogra. Se dá bem, se entender, ok? O próximo é o get at. Get at. O que quer dizer? Significa querer dizer alguma coisa. Sabe quando você fala assim, hum, você está querendo dizer alguma coisa. É sugerir algo, mas sim dizer diretamente, né? O que ele quis dizer com aquilo. O que ela quis dizer com isso. Por exemplo, what are you getting at? What are you getting at? O que você está querendo dizer? O que você está insinuando? O que você está querendo dizer que você não está falando diretamente? Isso que quer dizer esse phrasal verb, ok? O próximo é o get away. Get away. Se você grudar, faz aquele link que eu falei para vocês, né? Com terminar com o get, termina o get e a próxima palavrinha começa com uma vogal. Principalmente o A. Mais fácil ainda para a gente grudar. Aí o T fica com som de R. Get away. Quer dizer fugir, escapar. Por exemplo, the police officer grabbed him, but he got away. He got away. Quer dizer, um policial, um oficial da polícia o agarrou. Pegou o cara, agarrou ele. Mas ele escapou. Got away. Escapou. Está no passado. Get no passado. Não se esqueça. Ele vai ficar got. Got. Ok? O próximo phrasal verb é o get behind. Get behind. Pensa no get como ficar e o behind como atrás. Para você memorizar esse daqui, tá? Significa atrasar-se. Ficar atrasado. Acumular. Guys, não é você se atrasar, chegar atrasado no trabalho, em algum lugar. Isso daí é late, tá? É nesse sentido de você acumular tarefas. Por exemplo, você juntou muita conta para pagar esse mês, você está atrasado nas contas, porque você não pagou. Você juntou um monte de trabalho da faculdade, você juntou seus estudos, tudo ali, acumulou aquele monte de trabalho. Então, nossa, eu estou atrasado, né? Fiquei atrasado com meus trabalhos na escola. Fiquei atrasado com as contas do mês. Acumulei com o trabalho, estou atrasada. É isso que quer dizer, tá? Então, por exemplo. I got behind on bills this month. I got behind on bills this month. Estou atrasada com as contas este mês. Juntei muita conta, acumulei, não paguei em dia, fiquei atrasada. Eu fiquei get behind, ok? Próximo, phrasal verb com get. Tem muitos, guys, muitos. Esse próximo é o get by. Get by é bem legal, ele é quase uma gíria, né? Porque até a tradução em português é meio que uma gíria. Quer dizer se virar, sabe? Dar seus pulos, sobreviver, por exemplo. Nossa, o salário que eu ganho, mal dá para sobreviver, né? Mal dá para me virar, não dá. Dá para nada. Meu inglês não é tão bom, mas eu me viro. Eu dou os meus pulos, eu sobrevivo. Se me jogar num país estrangeiro, eu sobrevivo. Entendeu? Eu me viro nos 30. É mais ou menos isso. Próximo, phrasal verb com get. É o get over. Get over. Get over. Quer dizer recuperar-se, melhorar de uma doença. Ou superar algo que te chateou. Alguma coisa aconteceu, uma situação, alguém. E aí você tem que superar aquilo. Então, por exemplo. Ela finalmente melhorou da gripe, ou seja, ela se recuperou da doença. Tá bom? Próximo é o get up. Get up é muito fácil. Get up. A maioria aqui conhece, né? Isso é muito usado. Get up, para cima. Significa levantar-se. Quando você está dormindo, acordou e você sai da cama, você se levanta. Levantar-se. Então, what time do you get up? What time do you get up? Quer dizer que horas você se levanta. Aí já juntando aí, se a gente tem o up, a gente tem o down, down, né? O oposto. Então, se o get up é levantar, é para cima, o down, get down, tem que ser abaixar, descer. Por exemplo, eu me abaixei, né? Também pode significar ficar triste ou deixar alguém triste. Ou então, se alguém está dançando ou se divertindo, sem ter vergonha de alguém falar, sem ter vergonha de nada, a gente também pode usar o get down, tá bom? O que ele disse realmente me deixou triste, me deixou para baixo, tá bom? Get in. Ah, essa aqui é uma dúvida típica dos alunos, né, teacher? Quando eu entro, porque get in é entrar, né? Eu entro num ônibus, eu entro num trem, eu uso get in ou get on, porque eu já vi os dois. Então, vamos lá, vou explicar a diferença para vocês direitinho. O get in, né, get in, ele é entrar em algum lugar, geralmente onde nós temos que ficar parados. Por exemplo, carro, táxi. Você não entra no carro, senta e fica paradinho? Você não fica se locomovendo que nem num trem, que você pode trocar de vagão, andar, caminhar. Então, quando for nesse caso que você entrou num lugar e você permaneceu ali quietinho, parado, você usa get in. Então, get in the car, we are late. Entra no carro, estamos atrasados. You get on, né, get on, que é o próximo phrase over. Entra em algum lugar onde nós podemos nos locomover. Onde que a gente pode se locomover? Dentro de trens, aviões, dentro de ônibus, né, você segura, você pode se locomover. Metrô, né, navios. Então, esses são meios de transporte que você pode se locomover. Então, vamos ver o exemplo aqui, ó. Please get on the train carefully. Por favor, entre no trem com cuidado. Então, você lembra, ó. Posso me locomover? On, tá? Vou ficar quietinha. In. E aí, quase acabando, nós temos o get out. Get out. O get out, ele é o oposto do get in on, que é o entrar, né? O get out, então, vai ser o sair. Lembra o in, pra dentro, e o out, pra fora. Sair de algum lugar. Então, por exemplo, let's get out of here. It's too crowded. Quer dizer, vamos sair daqui, vamos dar o fora daqui, isso tá lotado demais. Let's get out of here. Ok? Lembra do link sound? Vocês podem grudar. Ok, guys? Então, esses foram os phrasal verbs com get. Tem muito phrasal verb ainda pra gente aprender. Eu tô preparando vários pra vocês, então não percam as lives. No momento, nós estamos fazendo a live às 21 horas, até a gente voltar pro horário normal das 20 horas. Então, marquem aí na agenda. Segunda-feira que vem, às 21 horas. E não se esqueçam, o e-book está gratuito. Quem estiver assistindo pelo YouTube, vai estar lá na descrição do vídeo o link pra fazer o download. E quem estiver no Instagram, tá lá na bio. Tem o link lá, clicou, baixou, gratuito. Vai dar um up no inglês de vocês. Espero que vocês tenham gostado da live. Semana que vem tem mais phrasal verbs pra vocês. Ok? See you! Bye!